Fala pessoal, beleza? O Elio aqui trazendo mais vídeo. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão arrumar isso daqui se o Optifine de vocês e tiver aparecendo aqui com o Winrar, pessoal. Se eu dar dois cliques aqui ele vai abrir a pasta aqui dessa forma. No caso aqui, pessoal, o que eu vou estar fazendo? Tem duas formas. Você vai clicar com o botão direito em cima, vocês vão achar essa opção aqui, abrir com e seleciona o Java, certo? Porque ele tem que abrir um instalador pra poder instalar aqui o Optifine o que você estiver instalando. No caso aqui, eu vou fechar aqui tá vendo que ele mesmo assim ficou com o Winrar? Pra você mudar, pra você abrir ele e deixar ele como padrão o Java, você clica com o botão direito, vem aqui em propriedades, vem aqui em alterar e aqui, pessoal, outras opções. Você clica aqui no Java caso ele não tenha aparecendo aqui, você clica em mais aplicativos e vê se ele está aqui embaixo você clica aqui no Java, clica em OK, dá um aplicar e OK aí quando você dá dois cliques em cima, ele automaticamente vai abrir com o Java e foi esse o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!